Se a lei estivesse valendo só no centro de Goiânia, seria um show de multas. Bicicleta na calçada e pedestre atravessando fora da faixa são as infrações campeãs. Já levaria uma multa já. E mesmo estando errada, a pessoa geralmente entende que a aplicação da lei é válida. Afinal de contas, é sempre mais seguro atravessar na faixa. E pedestre, por exemplo, atrapalha também o trânsito, né? Passa entre os carros, o carro tá vindo, o pedestre, né? Desde 2017, o Código de Trânsito Brasileiro diz que o pedestre pode ser multado se atravessar fora da faixa ou cruzar pistas em viaduto, pontes ou túneis. Também é proibido atravessar dentro das áreas de cruzamentos. No caso de ciclista, é considerado infração conduzir a bicicleta na calçada ou de forma perigosa. A questão é que essas normas nunca foram colocadas em prática. Em outubro do ano passado, o Conselho Nacional de Trânsito regulamentou a lei e deu 180 dias para os órgãos fiscalizadores se adequarem. Esse prazo venceria agora em abril, só que o órgão decidiu estender por mais um ano. A lei vai passar a valer a partir do dia 1 de março de 2019. O motivo de ter sido adiada foi a dificuldade em colocar essas normas em prática. O país todo tem que se adaptar. As secretarias de trânsito, todas elas têm que se adequar, se ajustarem devidamente para poder aplicar essa lei. Em plena época de descrença política e falta de confiança no poder do Estado, o brasileiro já imagina o que pode acontecer daqui a um ano. Eles não vão dar conta de fiscalizar. Os carros não dão conta, mas os pedestres não vão conseguir. Não vai resolver porque o povo não está preparado. Eles tinham que preparar o primário, você teria que preparar o povo para atravessar na faixa. Entende?